sejam bem-vindos a mais um episódio descobrimos descobrimos uma coisa infadonha quem diria mais uma vez no gta as letras não são as únicas missões e o sinal de dinheiro no mapa não é dinheiro é missão missão quem diria que sinal de dinheiro é missão e não dinheiro então lá vamos nós de volta pelas aventuras esse é antigo era foda a interface deles né cara o dinheiro que fica na mansão do tome versete com um ver que fica igual uma missão só que é só dinheiro o cara vai ser um pular esse dinheiro aí porque eu já tô em los santos é então se pode ter como pular as missão de assalto eu acho que eventualmente tem que voltar e fazer mas é que é foda elas eu não quero deixar de fazer porque elas são acho que as mais fotos do jogo mano e pelo que eu vi aqui de do pouquinho que eu vi o que eu vi Duma elas envolvem tudo de tu entrar stealth nos lugares roubar parada e ritmo em style pô não podemos perder o cj e vambora viagem tem isso aí lembra a gente vai aceitar o destino faltam seis missões então e aí vamos para los santos enganamos vocês aí a galera que sabe tudo o jeito do gta sanders deve estar se coçando mas vai tomar no cú foda-se a gente não sabe tudo o gta sanders cara e ainda era do lado do dragão mano como sabe que isso daqui é uma missão tá ligado e vai ter que liga motosserra vai ter música ali dentro é verdade e o pior é dentro desse lugar cara tipo enquanto tem uma missão do lado tem missão do outro também incrível nossa a missão de raça aí dentro vai ficar tocando a missão missão toda a música depois depois a última missão de raça vai ser aí não vai ser em outro cassino vai ser no grande eu acho a menina a menina a menina a menina ou oi falei que vai a pena é nessa missão cara não se de ei a calma shea e oi do se j ainda roubar Qual a parede toda quebrada? Qual a parede toda quebrada? Caralho Caralho As comidas cheias de mosca ali atrás Então E as moscas tão teleportando do nada Ela só E aparece em outro lugar Muito foda Ele desligou a luz Ah nem fudendo que eles meteram essa Porque ele é cego Ele sai e desliga a luz Ele nem repara Você precisa de uma câmera pra fazer Consiga uma com algum turista Nas ruas Aqueles caras que passam de câmera Nem fudendo que eles usaram isso Que foda É só andar pela avenida Eu nunca vi um turista até agora É então Eu acho que é porque todos se atropelou Mas acho que se for muito rápido Não vai dar pra ver Tem que ir devagarinho olhar o peito deles Tipo eu vi eles mas eles me viram Viram a roda do meu carro Passei por cima É isso ai É do outro lado da rua que passa as pessoas Ali ó Qual é? Algum turista ai? Nada Nenhum turista Ali adiante Não não é turista não Pô tem muito Elvis Ali ó Ali tem um lugar Ali ó não Ali no mapa tem uma câmera eu acho Ah é verdade Tem uma camerazinha vermelha Ahn Ahn Olha só Tô falando que essas missões são as mais foda mano Ó o Kurt Cobain com a polícia Tá trabalhando Ihhhh Isso ai não é turista não Então Isso dai é outra coisa Isso daqui é playboy mano Mas tem gangue? Acho que tem que matar todo mundo? É a G Magazine Cara eu acho que tu vai ter que matar todo mundo Acho que pega uma arma Eu acho que é pra não ter testemunhas Tá ligado? E a galera em volta? Não não faz isso não Tá faz 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 Ah Aí dale Aí Aí Não precisava matar todo mundo não Era só matar o cara da câmera Foi foda ainda E pegou a polícia Valeu a pena Não porque tem que matar todo mundo Pra não chamar atenção Tá com uma granada Duas Uma coisa que é mais foda no GTA atual É que tu tem que quebrar as janelas de alguns carros Pra entrar neles Que era meio tosco nesses outros ai Tu só pega abre a porta e ta aberto É verdade No GTA 5 Não sei se no 4 No 4 também quebra janelas? Sim No 4 foi o que inventou isso É então Então Ele quebra e abre por dentro O foda do 4 é que as vezes demorava muito Não sei se tem no GTA 5 É ligação direta? É então ó Ligação direta Tipo ele quebra e ele vai Ele tipo faz a animação dele indo pra debaixo do volante Isso É o pior que eu acho que caps lock Uma coisa assim Ele vai mais rápido que a ligação direta É Caralho E o pior que ele vai mais rápido de tipo Você vê que ele ta acelerado assim Muito louco Uns detalhezinhos Muito detalhe Uns detalhezinhos Uns detalhezinhos Muito detalhe Ó Foco agora Foco agora Qual é? Só sou um cidadão de bem Com meu chapéu cowboy Tô com muito medo desse cara Só se virar partido nada E plá Eu acho que é agora que tu vai conhecer a safada Que gostosa Yes É agora as missão da safada Tudo faz sentido É a safada Acho que não é ela não Respondi Parece que a voz dele deu uma aceleradinha Ela deu Ela deu Ela deu Ela deu Eu achei que tinha sido na stream aqui Acho que dá-lhe um yes O que que eu falo? Yes Você vai encontrar os planos no top 4 Ah É nóis bebe Depois me liga Cadaria principal Será que é isso? Olha Uma porta real Caralho mano Esse aqui é jogo mano GTA San Andreas mano Caralho Onde é que eu to velho? Isso aqui é foda Tu não sabe as portas que da pra entrar ou não Porque é tudo igual É É a mais acima É uma acima É no ultimo andar É esse andar aqui É um andar todo pra tu explorar de graça Eu acho que é só de Negócios Aí ó É aí né Isso A gente vai roubar o Calígula Porque agora ele é do Tu vai ter que ir de Salvatore É porque agora ele é do Salvatore É porque agora ele é do Salvatore mano Tu não pode tirar foto na frente do cara Tu tem que distrair esse cara Ah ali ó Não andar debaixo Andar debaixo apareceu Ah Eu acho que tu vai lá E dá uma lame de incêndio Entendeu? Não, não Ele apareceu ali Tu vai estourar Tu vai abrir um buraco no andar debaixo E pegar o documento por baixo Eu acho que não Foi que apareceu porra Essas velhas Estão caindo em pedaço Destroco tudo que puder Aí ó Viu? Só cuidado agora Ó Aí Ah Lé viu? É o lame de incêndio Hã? Toma É o que não leio É o que não leio É o que não leio Mas tu não leu Eu acho que você Mas tu não leu ainda Vagabundo Você é vagabundo Tu não leu ainda Eu li sim Foi por isso que eu falei Eu acho que ele vai O bagulho de incêndio Porque tinha que distrair o guarda Não falou nada de explodir embaixo Pra poder pegar o mapa Pô tinha que ser assim cara Muito mais foda É pra tirar foto pô Acho que era pra roubar mano Por que ele não puxa isso e leva Porque daí ia ficar suspeito É verdade A granada no andar de baixo Não é nada suspeito Cadê a porra dos bombeiros? Devido ao fogo a polícia Devido ao fogo a polícia Devido ao fogo a polícia não pode Use suas armas se for preciso hein Mas de que forma? Que desculpa hein Que desculpa Como é que os caras descobriram tu mano? Não faz sentido A polícia é só chegar num lugar Que um cara e da mal Na bala É então Poderia ser um Um cidadão sobrevente É o racismo nos games Mas é tudo branco ó Tudo branco Ah 3 Não é aqui não é aqui não é aqui Não é aqui You motherfucka You motherfucka Esse canal é foda É muito foda Ah não Sobe Meu Deus Espera 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 que ele ta vindo Ae Caralho Caralho Só se fazer assim ó Eu to achando que ele vai subir hein Assim ó Eu tirei duas vezes sem querer Entendi Que bosta Só fazer assim ó Assim ó Assim ó Que legal Eu salvei ali? Não acho que não Meu Deus do céu Dá pra ver Dá pra ver Só apertar ai e ver se o nome da ultima missão for louco Aperta ai Não porra Começar novo jogo Acho que salvou É uma casa nas colinas Cara eu to com medo de Mas vamo lá aqui do lado Mas era esse mesmo Pior que é É Era mesmo É uma casa nas colinas Foi a missão que você fez Foi a missão que você pegou a mansão do Mad Dog Caralho a igreja ta tunada ai do lado da tua casa Mano eu fiquei com medo achei que era um easter egg de fantasma mano Nem percebi Parecia uns espirito ta ligado O DJ ta tão acostumado com a igreja gritando Ah mas tanto faz É o easter egg do GTA San Andreas É Eu achei que era easter egg se tu não falasse que é a igreja do cartilho É porque a gente é tão cristão aqui que a gente traz o catolicismo junto Tomara que não dê Não dê Não dê Não dê Não dê Não dê Tomara que não dê pra ouvir o que ele ta escutando Hã? O que? Ouviu o que ele ta escutando? Sei lá cara eu só quero zerar esse jogo mano Nem sei mais o que eu tô falando né Nem sei mais o que eu tô falando né Nem sei mais o que eu tô falando né Nem sei mais o que eu tô falando né O cara passou o dia brabo mano Olha isso cara Uaah Ué já pulou o bagulho da câmera É porque tu já tem agora hein O que ele já tem Caralho Foi bom não ter dado load nesse ponto Só que o foda agora vai ser Eu nem dei outro né cara Vai na Amunation Volta ali vai na Amunation e pega o colete Isso Amunation ali atrás pô Que? É na rua de onde tu veio pô Só voltar ai vai aparecer o Army Esquerda agora Pô sumiu Ai ta lá Pô sumiu Olha o X Factor ali X Factor não é do Deadpool 2? É? Eu achei que X Factor era o nome do show de talentos lá Tem uma equipe de super heróis ou super vilões ou alguma coisa que é X Factor o nome eu acho Uma foda Cara eu cumpri dois ainda É pra ter o dobro do colete Tá lá Armas tu tem? Não Armas tu tem Mas pega um M4 Fuzil M4 M4 é mais preciso pelo menos no estilo Tá lá pronto Deu cara Mano tu viu o que ele mandou? O cara gastou 30 mil Mas tu viu a fase do logista? Não vi Works well in a crowded area Que isso cara Ele soltou mano No que? Pra quem não sabe o que significa funciona bem numa multidão É ele falou tipo funciona bem em multidões pra tua Isso mata esse vagabundo Isso mata esse vagabundo Mano olha o que ele acha do Bolsonaro Oh 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 cara velho Parece que tu acha isso Olha o que tu faz É verdade Tu come a lote A lote of putz Que? Tu não viu do lugar com a lote quando saiu? Ah tá o camelotes Eu vou ali pra comprar cd, dvd Eu vou nos camelotes Camelotes De vez em quando preciso de uma camisa barata Uma camisa de marca só que Só a marca mesmo Mano Só a marca não a camisa Tu pega o longo da Nike e cola no ponta camisa assim É meio que isso né cara que acontece Tu ta de ar Guarda ai guarda ai guarda ai Nossa e o pior é que o cara falou Ué fala com ela demora 8 horas pra falar essa mulher Só fica esmigalhando o Y aqui Acho que dá Ih ela quer reprodução comigo Ah o foda é que tu vai ser obrigado a subir no top floor antes Ah é tu tem que ir lá pra tu descobrir o plano É O CJ tem que subir pra saber o que fazer É mais um cara Puta que pariu Tem 4 andar velho Ó Plau Será que você precisa correr e descer tudo correndo da polícia tu sobrevive? Acho que não 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 Tá dessa vez não estoura com a granada que é perigosa Acho que dá pra dar só um tirinho Que deve dar no memo Tu desceu demais É agora Ó Tá lá só Nada suspeito um cara passando com uma arma no pito Tem que estourar mesmo Não Tá não Tá agora sai dai Tá agora sai dai Mano os cara tão andando Tá pegando fogo no prédio os cara andando Olha isso Welcome to America Welcome to America What? Tem uma mulher gemendo ai ou é o... Se joker Tem uma mulher gemendo na igreja mano Cara eu nem to prestando atenção na igreja Desceu muito cara Eu vi um... Não duvido Olha tu não pode... Só admiro Tu não pode... Tu não pode falhar 18 vezes que se não tu acaba com as fotos da câmera Só um aviso ai Não faz nem sentido a polícia vir atrás pra ver e dar tiro direto mano É então não faz sentido nenhum porque tu ainda não tinha indicado nada mano Tem um cara ai agora Ah agora ele é profissional O cara é profissional Ele gosta de pegar no pau É ele pegar não achupar O nome dele é Alan Cara o colete é épico mesmo no jogo mano A diferença que o colete faz mano É? Bem que o Gia quase não tomou tiro né também Agora tomou um tiro A porra Ele sempre cai no colo cara Ele sempre confunde nessa Ele sempre chega e olha Porta Ih agora ta safe Agora é o ultimo Como se der dessa escada mano? Que doido Nossa a gente falhou no finzinho mano Tava faltando só mais doido cara Ih não tamo não Oh meu deus Tô direito Traz o chicken cara Tenho que acertar as contas Ah ela não ta mais aqui Nossa Pronto Socorre, socorre Não vai deixar ninguém pra trás É isso ai Hum Que isso cara? Come a lote ai Caralho Eita Estão circulando Fudeu Quatro nivel Sai dai Quatro nivel Sai dai Entra no carro e sai Oh meu irmão Yes Tá lá caralho Tá lá caralho Vale tudo caralho Meu Deus Rapaziada Quem conseguir Ou se alguém uma vez comprou Será porque é uma roupa da vale tudo caralho Por favor Que que é vale tudo caralho Era uma marca japonesa mano Que brisa De roupas Que o nome era vale tudo caralho Eu acho que ele não sabia que que significava Mas era muito foda Vale tudo caralho Vale tudo caralho Eu preciso de uma dessas É muito foda Tem umas letras De ouro assim Umas escrito Vale tudo caralho E a policia desiste De tudo numa boa É Vai ficar boa? É ó Olha Caralho Cara CJ Tá lá porra Como é que os cara fazia nessa época? Os cara tiram uma foto dessas E levam pra Pra revelar as fotos E onde cara? Onde que os cara não vão ver que tu roubou? É só uma foto de um mapa É só um mapa Um mapa qualquer Tá lá Dá tempo pra mais uma hein? Vamos, vamos Só puxar a motosserra Tu puxou o binóculo Tá lá, tá lá, tá lá Agora tem a motosserra Tá tranquilo É não, tá tranquilo Dá pra ouvir nada A técnica da motosserra A técnica da motosserra Foi a melhor coisa O homem é louco E a música é baixa A motosserra Nossa Chave para o coração dela Chave para o coração dela Chave para o coração dela Vocês viram que ele tá escondido atrás, mano? Aham Muito foda Detalhe épico E o pior é que é a maior rápida a animação Nem dá pra ver GTA V Nossa Que isso, CJ é um gênio, mano CJ é muito foda, mano Cara, o pior é que é igual o GTA Syncron Porque ele tá apontando pro cara cego, mano É verdade, mano É verdade, ele não tá vendo nada, na real O que que adiantou o mapa? Ah, mano Cara, é o maior tempo explicando A tua perna tá atravessando a mesa Ah, mano Ela tá atravessando a mesa de novo Ah, mano Caralho, será que é a maleta secreta do Pulp Fiction? É Que eles nunca mostram o que que tem dentro, cara Oxi Tá lá, agora tem que seguir a mulher É Que isso, CJ? Tu viu a frase que ele mandou? É, cara É É o putão, mano Putão romântico Putão romântico Como é que funciona isso? É o putão romântico, velho O Krauky fala que ele é putão romântico Tem um... Tem um anime Foda se a começar com essa frase Tem um anime de comédia romântica Que a plot toda é que o cara é um fracassado na vida E que quando ele vê mina, ele vomita, se eu não me engano O cara capotou, velho Capotei no negocinho Aí vem uma mina do futuro Pra tentar impedir ele Porque no futuro ele se torna um Mega Playboy Com essas palavras, é esse nome Mega Pureyboy, eles falam Que é um cara que transa tanto com a população Que ele causa tipo Overpopulation, tá ligado? Mano Ele causa super população na terra de tanto transar Aí ela tem que voltar pro passado pra impedir que ele se torne isso E aí é tipo o Yu-Gi-Oh, tá ligado? Quando o Yu-Gi se torna o Yummy Yu-Gi, fica foda Esse moleque do nada, ele começa a se tornar uma versão sexy dele Ah, mano Cara, isso daí é Jojo, mano Jojo bizarro de vento Não, esse é melhor que Jojo O gulio tava o medômetro ali Acabou o episódio Acabou o episódio Deixa o like Deixa o like Eu tô tão acostumado em atirar, mano Deixa o like Sem pensar, velho Que tristeza Que aí? Que aí? A todas as aventuras com medo Ela muda o bётo com um moço, crecheado de verde na peita Feita é gordo, seu tíqui que os malucos te arrebenta Tipu ou com fome Passo o dia todo comprando na M.U.Nation Só missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem, tá tiro nem dentro do PlayStation Cês não sabem tá tiro nem dentro do PlayStation Hot coffee, hot coffee, é Passando de carro pra coper e meu filho Cinha poupinha mas de foda Negócio já testa mano que o mundo se exploda Sacar de pau, officer, tem penne PM virado vai tomando pênis Com dinheiro roubado vou comprar um tênis Bingo estralado, tec-nine descarrego pente